Polícia Militar de Sarandi prendeu um jovem identificado como Giovanni Gonçalves, 26 anos, quando este davam as bandas ali para os lados do Jardim Independência. Os PMs abordaram o garoto e com ele, olha só o que foi encontrado. É isso aí, com ferrujão calibre .38 municiado e ainda alguns trocados. Adivinha a equipe que fez o trabalho? Isso mesmo, dos soldados de Acomassi. Esse pessoal parece que tem imã, recupera armas com uma frequência impressionante. Giovanni foi preso e levado até a companhia da Polícia Militar em Sarandi e ele que já conta com passagens pela polícia, conversou com a nossa equipe e deu o seu H. Acompanhe. Porque acharam que acharam um revólver e falaram que era meu. Você está sendo ameaçado de morte? Estou sendo ameaçado de morte sim, senhor. Aí foi obrigado a comprar uma arma? Acompanhar para me defender, senhor. Só. É verdade que semana tentaram dar um tiro em você? Me deram tiro ontem, senhor. Mas não acertou nenhum, não, né? Não acertou, senhor. Graças a Deus. Você caiu na capoeira ontem? Eu tive que correr, senhor. Aí hoje se viesse, você estava preparado? Não, preparado não, senhor. Eu só estava na minha defesa, só, senhor. Giacomo Márcio, o terror da bandidagem, falou sobre o serviço que realizou com sua equipe durante a noite na cidade de Sarandi. Isso, conforme isso aí é o feijão com arroz, né? Todo dia as equipes de Sarandi, tanto Rotam como RPA e Rocam, estão fazendo as abordagens. E hoje, numa abordagem hoje, logramos eles em prender um revólver 32 na cinta de um limão. Ele já conta com várias passagens, inclusive esteve preso aqui na nossa comarca, na delegacia de Sarandi. E na data de hoje, ele, provavelmente eu não sei qual seria a intenção dele, mas ele estaria de posse na cintura de um revólver 32. E na situação, já vamos averiguar, porque nós temos conhecimento e informações que o mesmo já participaram aí de dois assaltos a comércio, assim como farmácia, na região ali do Dependência. Eta, cada dia pior ficar dando sopa em Sarandi. Robiô, a casa cai. Mais um ponto para a gloriosa Rotam e Rocam que vieram por ordem na cidade. e aí sim E aí E aí